Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Na noite desta quinta-feira, 12 de agosto, um casal foi preso em Guaxupé traficando drogas. Eles foram abordados em um carro de aplicativo conhecido popularmente por Uber. Segundo informações da polícia militar, eles já tinham informações do tráfico e foi montada uma operação para prender o casal. O casal foi visto saindo de uma casa no centro da cidade, onde reside o pai do homem. Entraram em um carro de aplicativo que foi abordado no Parque das Orquídeas. Durante a abordagem, o rapaz jogou no banco de trás do carro um pacote contendo 62 pedras de craque. O casal foi preso em flagrante delito e junto com eles haviam três crianças com idades entre 1 e 5 anos, que ficaram sob a responsabilidade dos avós paternos. Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um na casa do casal e outro na casa do pai do homem, sendo encontrados outros materiais utilizados no tráfico. Vivemos em nossa cidade o pior momento da pandemia. A luta contra o Covid ainda não acabou. Usar máscaras e lavar bem as mãos tem que virar hábito. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Sem culpa, dessa vez por amor. Quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Faça sua parte. Prefeitura de Guaxupé